Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de 20 de 2020 Tô mostrando um pouquinho pra vocês da Akeven da Jaco Pesco, onde eu estou aqui Akeven da Jaco Pesco, olha como que tá aqui Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like marido, ativa o sininho pra receber notificações Que é a Piva Filmmaker no Youtube E siga também nas minhas redes sociais Olá, eu já nadei nesse rio aí Você acredita? Não Eu já nadei Cadê na linha? Não, ele não era tão sujo assim, né? Ele já era sujo Quando eu era molecão, tinha as enchentes aqui, não era assim Os dois a faltas Dava enchente, nós pulava era dentro Quando eu era moleque? Mas nunca peguei nada não É galerinha, aquele põimento do cara que falou que já nadou aqui Que nem eu tava falando pra você Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like marido, ativa o sininho pra receber notificações Que é a Piva Filmmaker no Youtube Me siga também nas minhas redes sociais Que é o blog do Piva Cartizani Que é Facebook, Twitter, Twitter, Instagram Meu WhatsApp Para a amizade é o 1599888735 Tô mostrando um pouquinho do rio para vocês, galera Como que tá hoje Agora são quase uma hora da tarde O sol tá ensolarado aqui, ó Da Itaquera, Jacopê Olha como que tá o trânsito Tá cheio, ó Mas o que você não viu para vocês Tá Tchau Tchau E aí E aí E aí